Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Pedro E hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui do canal Quanto tempo eu estou sem fazer essa intro, meu Deus Mano, mas eu estou aqui, bom, estou feliz, estou até sem palavras Porque tem muito tempo que eu não gravo um vídeo Só que esses dias eu entrei no canal e reparei meus vídeos antigos Eu fiquei com saudade de gravar vídeo para vocês Então, ah, não custa nada a gente tentar voltar com o canal Eu também olhei lá o número de visualizações totais do canal 10 mil visualizações é muita coisa Eu, sinceramente, na hora que eu vi isso, meu ânimo foi lá em cima Eu fiquei muito feliz de poder ter proporcionado assim Tudo isso que, pô galera, é pouca coisa O canal com 600 e pouco inscritos aí A gente vai continuar, continuar, continuar fazendo vídeo Só que quando eu vi o número de visualizações Me animou bastante, mano Então eu fiquei muito feliz Mas eu quero muito voltar com o canal com vocês Depois eu tenho um outro lugar para gravar Que ficou bem melhor Outro celular para gravar Porque outra coisa ficou bem melhor Então, várias coisas aí melhoraram Tudo proporcionando que a gente volte com o canal Certeza que vai dar tudo certo Outra coisa também que eu queria pedir muito Para você me seguir nas redes sociais Pode olhar aí na descrição Depois acabou o vídeo Se quiser olhar na descrição a lista Pode olhar aí na tela Pode ser escrito em algum lugar Não sei se eu vou escrever aí na edição Mas, então me segue aí nas redes sociais do Snap Me deixou lá no Facebook O exemplo que eu tenho mais usado É o Snapchat, galera Pode ser certeza Bom, galera No caso do Instagram Eu vou criar outro para mim Porque eu ando meio todo fácil Bom, galera Quanto ao cenário novo Eu não quero Eu vou ficar só com essa palavra aí De fundo branco aqui mesmo Mas quanto Tudo que eu tenho Vou fazer ainda Ebolei um pouco aqui Mas, enquanto tudo que eu vou fazer Para o canal Pode ter certeza que Eu não vou deixar Sem vídeo assim Fala assim, galera Eu me falei Mas eu vou explicar tudo direitinho Todo sentido neste momento Bom, galera Na verdade Eu estou Estou muito assim Feliz Mas, eu estou meio Segundo de voltar com o canal Eu não tinha muito compromisso Mas, certeza que pelo menos Eu vou ter tentado Postar uns vídeos assim Não vou colocar o horário ainda Mas, eu vou ter Trazendo tudo certinho Para vocês Pode ter certeza Bom, antes de tudo Para aí agora Pausa o vídeo Desce um pouquinho A tela E clica aí neste like aí Que vai me ajudar A volta do canal, galera Eu vou colocar a meta Para esse vídeo Pode deixar aí 10, 10 likes aí Vamos ver Seiscentos Entre seiscentos Inscritos Para mim é muito legal Eu estou fazendo Esse vlog mesmo Muito aprovizado Sinceramente Não sei Mas, eu vou ter Que pegar a câmera E gravar Então, vocês peguem Estou gravando Para vocês Então, eu quero agradecer Muito obrigado Todos os seiscentos inscritos 10 mil Emiliações Vou tentar voltar Com tudo aí Com o gameplay Com o vlog Com tudo que eu achei Legal Me segue no snap Que eu estou mais Tô usando Pedro Pilar Oficial Me segue lá Que Pedro Pilar OFC Se colocar isso aí Vai me aparecer lá Estou gostando muito De usar o vlog Eu vou terminar Esse vídeo por aqui Em um clima bom Porque eu gosto De gravar vídeo Para vocês Vou estar voltando Muito obrigado Falou Valeu aí Por tudo Vocês são foda Ideias e visualizações Muito bom E também Não se esqueça Sempre se inscreva No canal Que estão aí Na descrição Se eu não te deixar Passando um pouco Tempo que eu Vou fazer esse vídeo Talvez eu coloque depois Mas Eles não estão gravando Mais vídeo Mas se inscreve Lá para dar uma força Para eles também Vai que eles animam Vou voltar a gravar Mas muito obrigado Falou Não sei se a qualidade De áudio ficou boa Mas Bom É É o que a gente tem Muito obrigado Quanto tempo eu não falo isso Mas Paradoxo encerra Falou Valeu E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo No